Fique MC Dia de torneio, festa e reunião Todo mundo ali no meio pra ganhar do campeão Um mundo concentrado nas artes marciais É montado a chave de combate dos rivais No decorrer do tempo, os estrenos infestam Um ser supremo e dois com M na testa Agora é Gohan contra o Akibitoa Fede pra liberar o poder e ele liberou Dois caras atacam, absorve energia Leva um lado, é seu ovo controlado por magia Com quem em companhia segue o supremo Kaiô Que sem saber de nada o supremo explicou A resistência de um ovo que existe por aqui No poderoso Majin Buu que o mago Babidi quer Pra realizar sua missão Libertar ele do ovo, dê a ressurreição Quer não impedir, mas foi tudo em vão Naquele momento sai do ovo, o rei da destruição Gohan o enfrenta até a energia chegar ao fim Em seguida vem o príncipe do Sayajin Vegeta lutando, furioso ficou Como o último ataque, se sacrificou Sobrou, trafico no nevado Crianças lá pro templo de Kamisama Como última esperança, Goku ensina a fusão Tregs e Goten, tem o mundo nas mãos Levo no caliço dos lutadores pelo time E elimina os terráqueos que habitam por aqui Após o treinamento, na sala do templo A luta começa e continua o tormento Goten contra Buu e pico num deserto Goku no outro mundo, torcendo pra dar certo Mas não deu o dia que estava pra perder E do nada vem Gohan com o super poder Treinou quase Badazen, atingiu o poder máximo Buu apanha feio, vê que a luta não tá fácil Buu teve a ideia de desaparecer O Poz volta com a tática pra absorver Botei que esse pico não foi ponte de energia Pro demônio lutar assim como queria O problema tava sério, o Gohan não era capaz Fiz salvar o mundo e manter nele a paz Daí o Kaiuxin deu sua vida a Sayajin Que voltou e lutou com o demônio até o fim A luta pelo mundo, decisão de vez Majin Buu contra Goku, Super Sayajin 3 A pedido da Madaya, o Vedita volta pra lutar Com a ideia de ganhar, vencer e se vingar Mas logo ele percebe que não tinha razão E pede pra reunirem as esferas do dragão Vedita dá a ideia de fazer a Jinkidama Ele pede a energia e o Terráqueo reclama Após a conclusão, o ataque brutal Depois da explosão, o resultado final Vedita cumprimenta, vê que foi um sucesso O Goku mais uma vez, é o melhor do universo